Jogo Aberto SC. Oferecimento Volkswagen, Enavoz e Univale. Movidos pelo conhecimento. Inscreva-se. Olá, boa tarde, boa quarta-feira. Semana mais longa para os times de Santa Catarina, já que não teve rodada do estadual no final de semana. Chapecoense se prepara para o confronto importante na Copa do Brasil. E o Figueirense jogará domingo com os portões fechados. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. E olha só, tem jogador novo no Brusque. O lateral esquerdo, Zé Carlos, de 25 anos, estava no Floresta jogando pelo campeonato cearense. Jogou 64 partidas, fez 4 gols e agora chega para reforçar o líder do campeonato catarinense, o Brusque, que entra em campo no próximo compromisso do Brusque. É contra o Criciúma no domingo, lá no sul do estado. E já tem então lateral novo para reforçar o líder do campeonato. E olha só, no Leão da Ilha, a pausa do campeonato catarinense por causa do carnaval chegou em boa hora. O ano do Havaí começou em janeiro, com a pré-temporada em Águas Mornas. Mas podemos considerar também que agora o Leão da Ilha está tendo um recomeço de ano, certo? Técnico novo, time um pouco mais entrosado, além de estar tendo quase duas semanas de trabalho. Isso é bom, né? A gente pegar uma semana cheia de trabalho, duas semanas praticamente cheias de trabalho, para a gente se conhecer, para a gente ver o trabalho dele. E espero que possa dar certo e que possa ocorrer tudo certo no jogo contra o Tubarão. O mais importante de tudo agora, com essa semana de trabalho aí, é o Rodrigo conseguir passar para a gente os conceitos de futebol dele, falar para a gente o que ele quer que a gente faça em campo. O pensamento do elenco é o mesmo. A eliminação precoce na Copa do Brasil fez com que o Havaí focasse 100% no campeonato catarinense. E dito como um dos times favoritos ao título, o torcedor quer ver essa reação em campo. O clima também está muito diferente, a gente está com um objetivo grande que é ser campeão. E espero que a gente encaixe, né? Que agora é a reta final do campeonato, fase de grupo, a gente classificar bem. E vem o mata-mata também, que a gente não pode dar mole. O próximo confronto do Havaí é na segunda-feira contra o Tubarão no sul do estado. E faltam três rodadas para o fim da primeira fase do catarinense. Foco na mudança de trabalho, tempo hábil para reorganizar a casa e... Para nós, agora, o mais importante é mostrar que o Havaí é o maior time da competição. Aí, confiante o zagueiro Zé Marcos. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberta SC. Mas antes, torcedor alvinegro, fica ligado, hein? Próximo bloco vou te contar como você pode ganhar esta camiseta. Fica aí que eu já volto. E aí E aí Tchau.